Aqui em Santa Bárbara de Goiás, tem bebê chegando em casa. É como se tivesse nascido uma criança hoje. Murilo e Aline estão ali, ó, vocês já conseguem ouvir o chorinho. Ele acabou de conhecer a casa nova, o quartinho novo dele. Tá chorando. Aqui é o bercinho, tá escrito ali, ó, meu príncipe, Murilo Henrique, os apresento. Você já tá ali na primeira mamada, porque já chegou chorando, né, Aline? Já chegou esfomeado, então a Aline já tá ali amamentando. E do lado de cá, vem cá, vovó. Já tem o primeiro banho sendo preparado. Vai lá, dona Núbia, como é que tá a temperatura da água? Confere lá. Murilo tá de lá pra cá, sem saber pra onde vai. O primeiro banho, quem vai dar? A vovó. É, vovó Coruja. Dê o primeiro banho no outro e vai dar aqui também. Também nesse aqui. Tem priminho que conheceu agora. O que você achou daquele primo? Conta pra mim. Eu achei bom. É? Você achou ele bonitão? Ele parece com você? Parece. Parece. Nova adaptação, agora é um segundo capítulo. É. Agora vamos ter que adaptar com o neném, né? Prender as manhãs dele. Ele é bem nervosinho igual a Aline, né? Ah, então agora já dá pra falar, puxou quem, né? Conta pra mim. Essa birrinha aí puxou quem? Essa braveza? Puxou a mãe dele, né? Ele é nervosa, viu? Ele é caladinha, mas ela é nervosa. Só de você dar o peito pra ele, ele pegar assim de primeira, já é um alívio grande, não é? Já. É. Porque, né, vai que estranhasse e seria outra frustração, né? Você já tá feliz, então? Já. A gente tá acompanhando com exclusividade essa adaptação, essa chegada do Murilo Henrique em casa. E a gente tá preparando uma reportagem muito especial pro Domingo Espetacular. Agora é só um pedacinho, mas tem muito mais.